e maravilhosa noite para vocês tudo bem a minha loucura de amor ela não é caro sabe por quê porque você vai dar um presente uma pessoa que ela vai guardar esse presente para a vida inteira vai ser um presente que vai ficar na memória afetiva dessa pessoa a vida inteira e ela vai lembrar desse presente não como um mico mas como um dos momentos mais incríveis da vida dela e esse tipo de presente não tem preço tem valor pegou a visão